Embala o 2M do Youtube Os alemão do peida Peida pra caralho O DJ Douglas Smith Ele só toca as putarias mais bravas Agora vai, vai, vai Agora vai, vai O DJ Douglas Smith Ele só toca as putarias mais bravas Bem, perereca, malandra Me olha, me chama Tu já tá envolvida Senta, rebola e pula Sei que tu tá maluca Viajando na pica Senta na minha pica Bem, perereca, bandida Rebola na minha pica Bem, perereca, bandida Pula na minha pica Bem, perereca, bandida Bem, perereca, malandra Se acaba da pica Bem, perereca, malandra Se acaba da pica O DJ Douglas Smith O DJ Douglas Smith Ele só toca as putarias mais bravas O DJ Douglas Smith Ele só toca as putarias mais bravas Se fala em porra Vem, perereca, vem, perereca, que meu peru tá solteiro Vem, perereca, vem, perereca Vem, perereca, vem, perereca Vem, perereca, vem, perereca Oi, pode vir, então pode vir virando Pode vir sem medo Vem, perereca, vem, perereca Meu pau tá solteiro, pode vir então, pode vir piranha Pode vir sem medo, pode vir então, pode vir Por quê? Meu pau tá solteiro O DJ do Gás Smith, ele só toca as putarias mais bravas Putaria rola, o Gás Smith convocou Convoca as meninas pra sentar na piroca Ela senta pros vagabundo, senta pros vagabundo O DJ do Gás Smith, ele só toca as putarias mais bravas Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina, eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina, vai menina, é, é, quebra por cima Tu vai sentar na minha pira que é, vai gostosa Tu vai sentar na minha pira que é, vai gostosa O DJ do Gás Smith, ele só toca as putarias mais bravas O DJ do Gás Smith, ele só toca as putarias mais bravas A capa na cara dela, assim que o bom pra se sentir como a espita da favela Chamar ela de cadela, terra no cabelo dela E se ficar de putar, vai tomar pica na bela Putaria, é putaria que elas querem Putaria, putaria pra mulher Putaria, putaria pra mulher O DJ do Gás Smith, ele só toca as putarias mais bravas O DJ do Gás Smith, ele só toca as putarias mais bravas O DJ do Gás Smith, ele só toca as putarias mais bravas Tem que pereca, malandra, me olha, me chama Tu já tá envolvida Senta, rebola e pula, sei que tu tá maluca Viajando na pica, senta na minha pica Vem pereca, bandita, rebola na minha pica Vem pereca, bandita, pula na minha pica Vem pereca, malandra, se acaba da pica Vem pereca, malandra, se acaba da pica O DJ do Gás Smith, ele só toca as putarias mais bravas Tem que meter de santinha, pra nós que é safado O DJ do Gás Smith, te comeu ontem de quatro Na casa em construção, que tem aqui do lado Olha o seu joelho, como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do DJ do Gás, que te comeu de quatro Sequência do DJ do Gás, que te comeu de quatro O DJ do Gás Smith, ele só toca as putarias mais bravas Vem pereca, vem pereca, que meu piru tá solteiro Vem pereca, vem pereca, vem pereca Vem pereca, vem pereca Vem pereca, vem pereca Que meu piru tá solteiro Vem pereca, vem pereca Vem pereca, vem pereca Oi, pode vir, então pode vir piranha Pode vir sem medo Vem pereca, vem pereca O Gás Smith, ele só toca as putarias mais bravas Putaria rola Como o Gás Smith convocou Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Ela senta pros vagabundo Senta pros vagabundo Senta pros vagabundo Senta pros vagabundo Ela senta pros vagabundo Senta pros vagabundo Senta pros vagabundo O GJ do Gás Smith Ele só toca as putarias mais bravas Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Vai menina É, é, quebra por cima Tu vai sentar na minha piroca Vai gostosa Tu vai sentar na minha piroca Vai gostosa que o Douglas bota Vai gostosa que o Douglas bota É, 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 é O GJ do Gás Smith Ele só toca as putarias mais bravas Toca nela, bate nela, tá tapando a cara dela Assim que o Douglas Smith, como as putas da favela Chamar ela de cadela, errar no cabelo dela E se ficar de cutar, vai tomar pincada dela Putaria, é putaria que elas querem Putaria, putaria pra mulher Putaria, putaria que elas querem Putaria pra mulher, putaria O DJ Douglas Smith, ele só toca as putarias mais bravas Ela tá falando por aí que eu não conheço